Cabeça até o chão, você vai rebolar e vai chupar o cabeção Dar uma gozada, você vai se apavorar Que que eu posso fazer? 30 centímetros, você vai aguentar ou não? Sente a pressão, no seu cuzão, abre a boca que eu vou meter meu caralhão Baixa a cabeça, que eu vou dar uma gozadinha Pode que eu vou meter na sua pererequinha Não na risadinha, dá uma gemidinha Porque agora eu vou meter minha piroca na sua insetinha Palavrão demais, eu não posso falar Mas deixa quieto, esse é o rap da piroca Pera aí, como meter o refrão? Vou botar minha benga no seu bucetão Chupa minha benga, chupa, chupa minha benga Chupa minha benga, chupa, chupa minha benga Chupa minha benga, chupa minha benga